Todo dia a Graciele Lacerda mostra um texto. O de hoje que ela colocou foi o perdão é a expressão máxima de quem decide avançar. Tenho tentado ser assertivo, mas muitas vezes somos inclinados a fazer aquilo que não desejamos. Diz ela ali no texto, como se fosse ela, né gente? E ela também, ela mostra que ela é bem pautada e colocada dentro da família Camargo. Ela está dizendo que amanhã é aniversário da dona Helena Camargo. E ela postou nas redes sociais dela que ela vai estar lá com a família. Que ela fala que é a família dela, porque ela fala assim... E vou estar lá com a família. Tá aí, gente? Zezé de Camargo em um post, ele já disse que Graciele Lacerda é Graciele Camargo. Você já viu esse vídeo? E ainda tenho que voltar a fazer minha mala, porque amanhã eu viajo, eu vou para a Goiânia. Que amanhã é aniversário da minha sogra. Ai, que gostoso, gente. Encontrar a família, estar com a família. Amanhã é aniversário da minha sogra de 80 anos. O aniversário dela, na verdade, foi sexta, mas a festa vai ser amanhã. Eles vão fazer uma festinha para ela em comemoração a 80 anos, o que merece, né? E ela está maravilhosa. Então amanhã é dia de festa. Bom, e para você que gosta de saber tudo o que está acontecendo na família Camargo de bom ou não... colem aqui que aí a gente vai mostrar aqui qual é o teor da festa, se foi bacana, a gente tem certeza, né? Que vai ser, assim, bonita, né? Porque o Zezé de Camargo tem um amor muito grande pela mãe. E aí E aí E aí Obrigado.